Para que Deus nos abra a porta, dá a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Escolha o crente mais alegre que tem do seu lado aí, dá um abraço nele, não escolha pelo perfume, porque pode ter vencido, vai que ele deu uns pulos aí, o perfume foi embora, mas dá um abraço nele e diga, estamos presos a uma chamada e não tem como escapar, nós vamos até o fim com Jesus, só os que estão presos a essa chamada, levante a voz da glória bem alta, aqueles que são presos a essa chamada. Tome assento, queridos irmãos, e começaram um projeto missionário, outra coisa que me incentivava a viver de fato desta paixão pela cidade de Colossos, ela era tão problemática, mas o amor de Paulo era grande, ela era tão conturbada, mas o apóstolo Paulo, ele tinha uma paixão, ei pastor Jaime, eu não me estou entendendo, ei eu quero te falar, é porque o que prende o apóstolo Paulo não era as argolas, o que prende o apóstolo Paulo não era as algemas, o que prende o apóstolo Paulo não era as correntes de Roma, mas o que prende o apóstolo Paulo era a chamada de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, olhe para o que eu quero te explicar aqui, que quando nós falamos desta chamada do apóstolo Paulo, eu começo a entender algumas coisas aqui esta noite, e eu quero dividir com você, ei que o foco do apóstolo Paulo, que a chamada do apóstolo Paulo, ela era diferenciada, porque dentro desta chamada, ele era preso a quatro coisas, e essas quatro coisas fazem uma diferença, dentro do seu ministério, quando eu começo a analisar, por exemplo, no capítulo 4, nós vamos à Bíblia Sagrada, nós entendemos que Ezequiel, ele ao encontrar o rolo do livro, ele se alimentou do rolo do livro, e quando ele comeu do rolo do livro, a Bíblia descreve que Deus o chamou, que ele era como o forte muro de bronze, só pode ser como o forte muro de bronze, crentes que se alimentam da palavra, o que é isso? O vento pode soprar do lado direito, mas ele não cai, pode soprar do lado esquerdo, ele não cai, é porque ele está armado, e ainda está firmado na palavra, deixa eu perguntar aqui, somente aqueles que vieram armados, levante a palavra para o alto, e dão um prato de glória àqueles que vieram armados, esta é a diferença. Olha o trem chegando na estação aí, dão glória a Deus por isso, olha o trem chegando aí. Que a sua família vai entrar pelas portas da igreja, um a um, aceitando a Jesus como salvador da sua vida, vai entrar, dizendo, ei, eu estou pensando em tomar um outro caminho, fazendo aqui uma exagese do texto, a Bíblia nos dá direito, eles ao perceberem que Cristo queria se distanciar, eles perceberam que aquele viajante estava preenchendo uma lacuna que existia no coração deles, a ausência de Cristo, eles olham e dizem, fica conosco, venha pousar na nossa casa, levante a sua mão direita meu filho, enquanto você está aqui, está tendo uma surpresa lá na tua casa hoje, em nome dos filhos, será que tem alguém aqui me entendendo esta noite? Deus só tem negócio com crentes que estão na sombra da cruz, levante a sua mão e dão glória, se você cresce na palavra que estou ministrando aqui, peraí, eu acho que você não entendeu, eu vou ilustrar de novo, eu tenho pregado isso, estou repetindo diretamente, direto, direto, cotidianamente, escute o que eu vou dizer, eu acredito que Deus está com a balança na mão, e eu vou falar isso aqui hoje, quem acredita dessa forma, dão glória a Deus, dão glória bem alto aí, eu acredito que Deus está com a balança na mão, como assim pastor Jaime Rosa, eu não estou entendendo, existem pessoas que estão fazendo coisas para sua glória, existem pessoas que já não tem mais preocupação em restaurar vidas, já não existe mais paixão pelas almas, talvez você fique olhando para o prato da balança de Deus, e fique dizendo, Deus, eu não estou entendendo, fulano já despreza, fulano pisa, fulano que passa por cima de todo mundo, mas parece que está em destaque, mas eu vejo pessoas que ninguém dá nada, mas está na sombra da cruz, e está no prato mais baixo, calma meu filho, Deus vai mudar a balança de posição, ele vai pegar quem está em cima, vai por embaixo, mas vai pegar quem está embaixo, e vai colocar lá em cima, ele vai mudar, e ai daquele que tentar me amaldiçoar, porque Cristo já se fez maldição pelos meus pecados, aquele que se levantar contra mim vai cair por terra, ei, escute o que eu quero te dizer meu filho, o efeito da cruz vai começar, levante a mão para o alto, o efeito da cruz vai começar na tua vida, Deus vai te dar uma autoridade na palma dessas mãos, que é onde você tocar essas mãos haverá milagre, que é onde você tocar essas mãos haverá batido com o Espírito do Santo, que é onde você tocar essas mãos, os demônios vão ter que correr e sair de perto, porque a autoridade vai brotar na tua mão, somente quem acredita. Quem está na sombra da cruz, levante a mão, recebe a glória de Deus, somente aquele que está na sombra da cruz, recebe! Talvez hoje você estivesse atrás das grades, se não fosse a cruz, talvez você estivesse aí na prosseguição, se não fosse a cruz, aonde estarias tu? Vem aqui, me deu uma esmola, na porta formosa, ele clamava, que deixe o ventre, era esse o seu vestido, vem chegando, doido ungido, Você sabe o que aconteceu, você sabe o que aconteceu, Vem aqui, me deu uma esmola, reflindo, desfaz toda a obra das mãos, todo o mal, em nome de Jesus, sai! Em nome do Senhor Jesus, eu deixo esta mulher curada, para que o nome do Senhor Jesus, seja curado, seja glorificado, em nome de Jesus, vai curando e desfazendo todo o mal, e poder e unção, vai desfazendo todo o mal, e quando desfazendo todo o mal, eu deixo esta mulher curada, o céu se abre, aqui vem, poder e unção, Deus está neste lugar, esse onde tem o vindo, tem o de poder, e não vou mais sereno, se prepare, Olha a unção de Deus derramada aí, Ele já ouviu o teu clamor, e não mandou ninguém, pra lhe representar, Ele mesmo veio, É real a sua presença, aqui neste lugar, Aleluia! Levante a mão, para o mal! Quando Ele chega, a doença não aguenta, vai embora, quando Ele chega, a situação muda na mesma hora, quando Ele chega, Seja renovado agora, quem pediu, pra ser curado, Seja curado agora, quem pediu, pra ser transformado, se prepara, se prepara, porque Ele vem, Ele vem, faltando pelos montes, Ele vem, vim pra Ele aí, Ele vem, e ainda não vai verändert, e aí Yam boa, querido, caelung... E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL